Eu não posso fugir do teu Espírito nem ficar distante do meu amor Se eu sumir até os céus não há mesmo eu descer Sei que ali tu estás Mesmo o céu com as asas da morada Tua mão ainda se me guiará Mesmo o fim a luz escura Tua luz brilhará me morrer me morrer me morrer Eu não posso fugir do teu Espírito nem ficar distante do teu amor Se eu sumir até os céus são abismo eu descer sei que ali sei que ali onde tu estás tu estás mesmo o céu com as asas as asas da morada Tua mão ainda sim me guiará me guiará mesmo o fim Tua noite escura Tua luz brilhará e por ti cuesta as amém